E aí pessoal, um péssimo jogo, um empate com erros antes, durante e depois do jogo. O que nós podemos falar desse 0x0 sofrível do Grêmio? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, atenção de vocês, a Meta Estalita, isso mesmo, parceiro deste canal, Meta Estalita, essa é a linha Black. Se você está precisando de uma torneira pra cozinha, pro banheiro, não esqueça, Meta Estalita, 10 anos de garantia. Se você chegar na loja e falar, eu quero Meta Estalita, você terá o melhor. E claro, Meta Estalita é parceiro aqui do CCD. Gente, 0x0 na Arena Pernambuco. E um jogo que começou a ser cruel pro torcedor do Grêmio, ainda na divulgação da escalação. O técnico Roger Machado tirou Bitelo. A única boa notícia no ano de 2022, no Grêmio, chama-se Bitelo. E quando teve Thiago Santos e Vijaçante à disposição, Roger preferiu tirar Bitelo. E não da posição, ele tirou do time. Ele deixou o Janderson, ele deixou o Biel, ele deixou também o Thiago Santos e o Vijaçante, e tirou o Bitelo. E o Grêmio começou uma partida sem nenhuma ambição de fazer um gol. Claramente, a estratégia de Roger Machado era não perder pro esporte. O Grêmio foi com a ideia de sair de Recife com um 0x0. E foi o que fez. E foi o que conseguiu. No segundo tempo, acossado por pressão do adversário, um time frágil, fragilizado, eu diria até. Roger mexeu no time. Botou Bitelo. Botou Elias. E em poucos minutos, Bitelo obrigou o goleiro a uma grande defesa. E Elias perdeu um gol que não pode perder. O Grêmio, em poucos minutos, quase venceu o jogo. Durante essas substituições, que também teve Campas, que teve também Ricardinho, e que teve também Varela, entrando no lugar do lesionado Edilson, que mais uma vez sentiu uma lesão muscular, indicam que o Grêmio não conseguiu ainda se encontrar. O jogo do Grêmio foi sofrível. O primeiro tempo do Grêmio foi de chorar. Triste torcedor que teve que viver aquele momento sem nenhuma ideia de que o time iria evoluir. Passado o jogo, com atuações que podem ser consideradas ruins, que tiveram mais uma vez Walter Kahneman, que foi expulso no último lance do jogo pra resolver problemas de um meio-campo frágil. Que teve mais uma vez Jeromel brilhando. Que teve jogadores fora de forma mais uma vez. Como Edilson, como eu disse, que saiu lesionado. Como Nicolas, que está fora de forma. Como o atacante Elkson, que não consegue disputar uma bola porque está fora de forma. Que teve inoperantes Biel e Janderson. Janderson que tu esquece de citar se tu não estiver olhando a escalação. Que teve Chapecó, que mais torceu por bolas porque não precisou fazer grandes defesas. Mas as bolas passavam muito próximas, duas ou três, com muito risco do esporte sair vencedor. Depois de entrar a Bitello, o Grêmio teve ainda alguma ação ofensiva. Levou 60 minutos pra Roger botar o melhor jogador do Grêmio pra jogar. Eu esperei, na coletiva de imprensa pós-jogo, que Roger disse a Bitello não estava 100%. Mas não foi isso que Roger disse. Roger disse que foi uma estratégia. E que a estratégia foi boa. Ele disse que realmente o Grêmio se defendeu e depois o Grêmio, com um time mais leve, tentou ganhar. O Grêmio jogou contra o Esporte, que é um time que está um ponto na frente do Grêmio, mas que não tem nada de especial. Nada de especial. É um time frágil, é um time fraco, é um time que não consegue ser nada. Pois o Grêmio, o Grêmio, incrivelmente, sucumbiu a esse adversário com a sua própria estratégia. O Grêmio não perdeu o espaço dentro do campo que garantiu a supremacia do esporte. Não. O Grêmio propôs isso pro esporte. Nos pressiona e nós vamos defender por no final tentar ganhar. Ao final do jogo, dentro deste quadro, com um torcedor incomodado, Roger, com muito, mas muito vocabulário, não deu conteúdo nenhum à sua coletiva. Falando em um mundo que não é um mundo real. Que não é um mundo real. E pra completar o quadro, Denis Abraão foi na mesma linha. Foi na mesma linha. Voltou a dizer que no próximo jogo o Grêmio vai melhorar. Voltou a dizer que sem o torcedor não dá. Torcedor do Grêmio nunca largou, Denis. Torcedor do Grêmio sempre esteve com o Grêmio. Até mesmo no ano passado. Denis Abraão, quando citou, no ano passado o ambiente não era bom. Mas esse ano é. Mas no ano passado tu dizia que o ambiente era bom. Tanto dizia que o ambiente era bom, que tu mantivesse o treinador que caiu. Ou não. O Grêmio não começou essa temporada e não contratou quem contratou a pedido de Denis Abraão? Ou melhor, de Wagner Mancini? Pela manutenção de Denis Abraão? Pois hoje Denis disse, aquele ambiente não era bom. Agora é. Por que que eu acreditei lá e agora eu vou acreditar de novo? Por que que o Grêmio repete situações que são de ordem de constrangimento total, mas que não nos trazem grandes lembranças? Por que que a relação torcida-direção está tão distante e a direção não vê? Por que que os projetos pessoais continuam valendo mais do que o interesse do Grêmio? A relação do que nós passamos nessa noite em Recife indica dificuldades. E por que que nós estamos em dificuldade? Nós não estamos hoje em dificuldade porque a torcida fez isso. Nós estamos em dificuldade porque esses dirigentes nos colocaram nessa situação. Nós estamos aprendendo a jogar a Série B. Nós só estamos aprendendo a jogar a Série B porque nós caímos pra Série B. Nós só estamos tendo que nos adaptar a jogar este campeonato diferente e mais físico porque nós nos permitimos e fomos incompetentes pra cair. E curiosamente quem diz isso foi quem nos levou lá. Essa é a realidade. Mas agora tem um novo caminho e tem um novo jogo. E sabe o que que nós vamos fazer? Nós estaremos torcendo pelo Grêmio. Porque nós sempre estamos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Mesmo que pra alguns o projeto pessoal esteja na frente do Grêmio. Porque se não estivesse estariam sentados comigo na arquibancada. Quando o Grêmio vale mais e a gente não acerta, a gente sai. E é isso que tá faltando pra alguns. O projeto Grêmio precisa ser maior do que o projeto das pessoas. E não é isso que a gente tá enxergando. Sábado nós vamos na arena pra ganhar, pra vibrar e pra sorrir. Mas é preciso entender o que tá acontecendo. O Grêmio não tá jogando uma competição diferente porque alguém quis colocar com a mão o Grêmio lá. O Grêmio tá jogando isso porque as mesmas pessoas que estão dizendo isso agora nos colocaram lá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.